Música Presença ilustre neste evento em comemoração aos 10 anos da Synergy Novas Mídias Prefeito José Fortunati, prazer reencontrá-lo depois que passamos aí 10 dias juntos numa viagem a China, uma missão liderada pelo Prefeito José Fortunati dos setores público e privado e eu tive a satisfação, a honra de cobrir pelo Grupo Bandeirante Prazer te encontrar, Prefeito Da mesma forma, Diego, quero te cumprimentar pelo grande serviço, pelo grande trabalho que fizesse em Xangai Fosse indiscutivo de um repórter obstinado, mahã, tarde, noite, madrugada, cobrindo fatos dando a Porto Alegre, ao ouvinte aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ao Gaúcho a real dimensão daquela mega exposição em Xangai e da nossa visita Não tenho dúvida de que tua presença qualificou muito a nossa missão Obrigado, Prefeito, pelas palavras Aliás, poucas vezes eu vi um homem público tão empolgado com o que via, com o que descobria como eu vi o Prefeito Fortunati lá Tanto em Xangai quanto em Suzô, a cidade irmã, que é um enorme polo industrial chinês exportação de mais de 200 bilhões de dólares por ano, uma coisa realmente fantástica E eu tenho absoluta certeza que o Prefeito Fortunati, muitas das coisas que viu lá, vai tentar implantar em Porto Alegre Vamos por aí, Prefeito Com certeza, eu acho que nós temos que pensar o presente da cidade, fazer coisas na cidade, projetando isso para o futuro Eu não consigo compreender alguém que pense a cidade somente para o presente O presente é fundamental, nós vivemos no presente, mas esse presente obrigatoriamente tem que impulsionar um futuro mais adequado E o que eu vi na China é exatamente isso A China mudou em 30 anos, aliás, ficamos todos surpresos com o que vimos em Xangai, em Suzô Cidades ultramodernas, que de uma forma ou de outra cresceram com inclusão social Porque geraram renda, geram emprego E fazem com que o povo chinês, que era um povo até bem pouco tempo atrás, muito pobre Aliás, uma parte ainda do país continua pobre Mas que, ao assumir essa nova postura, vem gerando muito emprego Fazendo com que tenhamos uma nova classe média, muito consumidora Aliás, eu diria consumidores até demais, mas enfim, cada povo tem a sua cultura E eu realmente percebo que muitas das iniciativas que o povo chinês está tomando Ou que outras cidades, das outras 54 cidades que estão expondo lá em Expo Xangai Acabaram apresentando Podem, de acordo com a adaptação necessária com a nossa cultura, com a nossa realidade Também serem aplicadas aqui Obrigado